Um camarada de saco cheio, da cidade grande, estressado, resolveu ir para o meio rural. Ficou sabendo que o meio rural era um lugar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Foi para lá, lá não tinha barulho de carro, não tinha nada, só o canto dos pássaros e tal, não sei o que, ele foi lá. E ele ia passando em frente a sete de uma fazenda. Ele deu uma olhada, tinha uma placa enorme, uma placa bem grande, dizendo assim, a placa dizia assim, precisamos de ordenhador. E ele olhou e falou, nossa, já estou empregado, estou empregado, é aqui mesmo que eu vou ficar. Eu vou pedir esse emprego para mim. E dirigiu-se até lá, entrou na fazenda, dirigiu lá, procurou o administrador. O administrador falou, olha, nós estamos fazendo o teste, se o senhor passar, o emprego é seu. O salário é bom, tem casa para morar, o senhor pode ter leite, ter queijo. Se o senhor passar, você vai ter um bom salário e vai ter comida à vontade, tá bom? Ele ficou todo feliz, feliz da vida e tal. E ele resolveu fazer o teste. O homem pegou um balde, uma corda e um banquinho e saiu com ele. Falou, olha, aqui, ó, essa corda você vai amarrar as pernas da vaca, tá? Esse balde é para colocar o leite dentro, você tirar o leite e colocar dentro. E esse banquinho é para sentar. E daqui uma hora você me leva o resultado do teste lá. Me traz o leite. E passou uma hora e uma hora e meia e nada do sujeito apareceu. E o administrador ficou preocupado. Falou, não, vou ver o que está acontecendo. Vou ver o que está se sucedendo. E foi lá. Foi lá e quando ele chegou lá, o sujeito estava caído, agarrado nas pernas da vaca. Xingando até a mãe do diabo, todo melado. O balde caído para o lado, o banco de um canto assim, e eles agarrados nas pernas da vaca. E o homem falou assim, meu amigo, o que está acontecendo? Você ainda não tirou o leite? Ele falou, mas é que essa vaca é muito difícil para sentar. Ela não quer sentar. O cara falou, você não passou do teste. Porque esse banquinho é para você sentar. Ele falou, ah, e eu não sabia, né? Não, 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 não. Não, não.